Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, o pai de Bruna Carla vem a público e confirma a acusação da madrasta. É tudo verdade? Antônio Simprício, pai de Bruna Carla, está no centro de uma grande polêmica, desde quando a madrasta da moça, Manuela Souza, foi às redes sociais acusar a artista de abandonar o pai doente. O pronunciamento do genitor da artista aconteceu na noite dessa segunda-feira, dia 18 de 4 de 2022, onde ele confirmou tudo aquilo do que a sua esposa acusou a cantora gospel. O caso começou quando Manuela acusou a artista de não estar mais visitando o pai e dar uma mesada de apenas cerca de R$ 1.600, o qual ela chamou de esmola. Embora Antônio Simplício tenha confirmado tudo o que a esposa espalhou pelas redes sociais, foi cauteloso ao criticar a filha e, muito pelo contrário, até elogiou o trabalho de Bruna Carla, dizendo que ele a ama mesmo não recebendo visitas há muito tempo, mas deixou claro que gostaria de ter um reconhecimento maior a respeito da pequena ajuda que vem recebendo da cantora. Boa noite, pessoal. O que a gente está falando aqui é o pai da Bruna Carla. Eu estou aqui falando sobre a situação que foi acontecido entre a Bruna e minha esposa. Então, gente, é tudo, é verdade. certas coisas que a gente passa na vida, né? Infelizmente, nós temos que falar a verdade, porque falar a verdade está dentro da Bíblia, né? Está dentro da Bíblia e a gente não pode fugir. Não pode fugir, a gente não pode estar de engano. A gente não pode, como servo de Deus, como a gente que teme a Deus, né? Temos que ser verdadeiro e não podemos estar com engano. E eu estou aqui, eu e minha esposa, minha esposa já falou ontem tudo o que tinha que falar e não tem como eu ficar falando assim, não porque você falou demais, falou de menos, não. Ela falou tudo dentro dos parâmetros conforme tinha que ser, né? Eu também estou me sentindo muito assim, me chateado, porque eu fui muito atacado da onde eu menos esperava, porque eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada para merecer o que eu recebi dessa menina, dessa menina aí que é noiva desse pastor, que é irmão do meu gênero, né? E o que é que acontece é que eu fui atacado de uma forma que eu desconhecia ali a pessoa dele, como pastor. Eu acho que o pastor tem que apacentar as ovelhas, né? Pastor é para orientar, é para apaziguar, é para instruir, pelo que eu entendo, não sou pastor, não sou diálogo, mas do pouco que eu conheço da palavra de Deus, eu vejo que isso aí está fora do contexto bíblico. Então, eu não entendo, me passa pela minha cabeça que pastor tem que se igualar às pessoas mundanas, ou ser menos do que uma pessoa que é entendida da palavra de Deus. Então, eu estou aqui, né? Em cima do que minha esposa falou, eu não tenho nada que dizer que não, que está errado, que isso e aquilo. a realidade da nossa vida é essa aí, né? Nós não somos ricos, não temos, são as pessoas carentes, né? Pela graça de Deus, né? Dependemos de Deus para sobreviver. E aqui a gente não está aqui querendo ser rico em cima, né? Até do ministério da minha filha, ou querer que ela dê, né? Todo o ministério que ela está fazendo para nós. Apenas um reconhecimento em tudo que a gente tem atravessado, né? Atravessado, né? Atravessado nesses, nesses, nesses anos, né? Que tem passado daí. Então, mas eu creio que, que Deus, né? Está vendo todas as coisas. Eu não preciso aqui, né? Eu não precisava estar aqui, né? Falando sobre isso. Mas, a verdade nua e crua, né? Vamos viver a verdade, vamos ser verdadeiros, porque não adianta, porque Deus uma hora vai requerer, né? Deus pode requerer tanto agora como depois, mas a conta vai chegar e tudo que vai e volta, né? Não tem como a gente querer é querer. Então, é uma coisa meio complexa, né? O ser humano. E, gente, eu não, eu estou assim até agora ainda pasmado, tá? Nessa situação aí, nessas agressões, tanto da parte dessa menina que eu nem conheço, nunca percebam dela, nunca percebam dela, que essa noiva desse pastor, né? Eu até nem sei o nome dela, né? E, ainda bem, não vou citar o nome do pastor, mas, mas eu acredito que, eu acredito que, dessa pessoa, que essa pessoa tá, que a pessoa é totalmente tá fora, fora daquilo que, dos conhecimentos bíblicos, né? Fora dos padrões bíblicos, tanto ele como ela, acho que precisa ir pra um seminário, fazer uma teologia, e saber, né? E saber, né? Se educar mais, dentro da palavra de Deus. Então, gente, eu não tô aqui pra falar mentira, e nem pra passar pão no quente, pão no quente em cima de nada. E, acredito que, que Deus, né? Vai requerer de todos nós, aquilo que nós fizemos aqui na Terra, um dia, quando nós fechamos os nossos olhos, vamos ter que dar conta. Então, a gente, eu não, então, eu não tô aqui pra, pra julgar, né? Jamais. Mas, a, a, a minha vida, né? É uma vida íntegra, é uma vida íntegra, eu não, graças a Deus, eu trabalho, faço meus bicos, né? De, de pedreiro, como, né? A Bruna já tem falado diversas vezes, em lives, e, e... Vou dar aqui o óculos, irmão, porque, é bom porque eu vejo melhor aqui, né? E, o, meu testemunho aqui, meu testemunho de vida, é que eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que, cheia de defeitos, né? E, não sou Deus, não sou, não sou o melhor do que ninguém, mas, eu tô aqui pra falar a verdade, eu tô aqui pra, eu não tô aqui pra ficar passando a mão por cima, é de ninguém, não, entendeu? E, de uma forma tão, tão errônea, né? Que as pessoas tão, tão, tão vendo aí, as pessoas que conhecem a minha vida, sabem, né? Sabe, quem eu sou, e que eu fui lá no passado, e que eu tô com, uma idade aí, eu tô indo paidoso, né? E tem que tá passando por, por essas, por essas coisas aí, e sendo atacado, e as pessoas aí, denegrindo, me chamando, fazendo chacota comigo, e eu não vou, eu não vou admitir isso, não. Eu acho que eu respeito todas as pessoas, então, também mereço respeito, tá? É, sou benquista onde eu moro, eu moro aqui há mais de 15 anos, moro de Pós, aqui em Campo Grande, tá todo mundo bem, todo mundo me conhece aqui, a minha integridade, ela, tá muito limpa, eu, sobre minha vida pessoal, né, é, é uma coisa, que ninguém tem que se meter, as pessoas não tem que se meter, se eu tenho um filho com uma mulher nova, isso aí é problema meu, eu e Deus, e a pessoa, eu não preciso de ninguém pra me empurrar, pro buraco não, que, que sair, tem muitos, né, pra querer fazer isso, mas pra puxar do buraco, é muito difícil, né, então, eu, tô aqui pra, pra confirmar em cima, e, e, apontar, não tô aqui pra apontar erro de, de ninguém, e nem, querer, agradar ninguém, nós temos que ser verdadeiros, né, ser verdadeiros, porque, não adianta, a gente, tá na igreja, com a bíblia, de baixo do braço, querendo um carro na igreja, mas aqui fora, não dá testemunho nenhum, eu acho que a pessoa tem que ter um caráter, de Deus, um caráter formado, de Deus, né, as pessoas tem que, se ligar mais, quando for abrir a boca, pensar três vezes, antes de falar, pra não machucar ninguém, e falar, falar, falar muita abobrinha, falar coisa, sem nexo, tá, sem conhecimento nenhum, porque eu vivi uma vida dura, eu trabalhei desde os 14 anos, da minha vida, e parei por um momento, do ministério da Bruna, e até hoje, né, se precisar de mim, eu trabalhei com ela, já, não digo trabalhar, mas eu, nós estivemos juntos, né, em muitas programações, subimos morros, é, com elementos, né, ali, ali armados, e graças a Deus, nunca tivemos, é, problema algum, né, com nenhum deles, que Deus possa, né, salvar essas vidas, que estão ali, mas, Deus sempre, nos deu, o livramento, então, eu não, eu não quero que, que as pessoas, venham a tacar, a minha família, no modo geral, Bruna, Bruna, uma serva de Deus, que, que tem levado o evangelho, aos quatro cantos da, da terra, né, tem feito a obra de Deus, tem, tem feito o índio de Deus, então, é, as pessoas que, que conhecem, Bruna, sabe, da integridade dela, sabe, que é uma pessoa séria, uma pessoa que, que ora, que busca a Deus, mas, é minha filha, amo, de coração, as meus filhos, né, tem o, tem o, tem o, Antonella, tem o Acácia, tem a Bruna, e tem, e tem o Moisés, ambos, amo, 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 de, de paixão, e, e, mas, se tiver errado, eu vou, puxar a orelha, eu vou, não vou, passar o pano por cima, passar a mão por cima, pois é, pois é, quem está, quem está de fora, não sabe de nada, da minha vida, entendeu, quem está de fora, quer ficar na aba, de quem não sabe, é pior, não é porque eu quero, nós, nós queremos aqui, ser, ser rico, entendeu, ser, com o dinheiro dela, apenas, nós queremos, eu quero, um reconhecimento melhor, né, porque, eu não, não fico também, só, na espera, eu, vou para fora, eu sou pedreiro, e eu faço, né, é, como você diz, emendar a renda, né, que a vida hoje, está muito difícil, o país está atravessando, um momento econômico, muito difícil, então, eu acho que, vamos se tornar pesado, né, as pessoas, até a família mesmo, que, mas eu acho que devemos ajudar, uns aos outros, e a Bíblia diz que, que aquele que não ajuda, se vocês não sabem, está em Timóteo, daí, se é primeiro em Timóteo, não me lembro agora, ou segundo em Timóteo, aquele que não, que não ajuda, que não ajuda, comete pecado, o pecado não é só, é, luxúria, é, é ter duas, três mulheres, entendeu, o pecado, não é só isso não, são várias, são, é um conjunto de coisas, que, que abrange aí, né, essa, essa, esse leque aí, então, gente, é, eu estou aqui, é, de cara limpa, né, para dizer que, minha família, que a minha esposa, veio para cá, ou como ela falou ontem, para me ajudar, se ela fosse outra, se ela fosse gananciosa, ela, que a minha situação, ela nem, ela voltava, ela voltava, para onde ela estava, porque, quando eu fui pegar ela lá no aeroporto, é, nem mais as, as, as rodinhas tinha do carro dela, do, do puxador do, do carrinho dela, então, se ela fosse outra, né, não ia passar por isso, e eu, ela tem me ajudado muito, tem sido companheira, entendeu, gente, falando que eu sou, fornicador, falando da minha intimidade, entendeu, eu tenho todos os, 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 as provas aqui, entendeu, no celular, que eu damos, é, como é que se diz, tira o print, né, tiramos os prints, entendeu, eu acho que as pessoas estão, estão chegando agora, estão muito mal informados, entendeu, mas quem já me conhece, que já me conhece, sabe, o que eu vivi, e, então é isso, gente, vamos, eu tenho uma história de vida, eu tenho uma trajetória, que a minha família, minha esposa, meus filhos, entendeu, estou aqui, ninguém, está querendo nada de ninguém, não, nós queremos apenas carinho, reconhecimento, eu queria, né, que minha família fosse mais unida, da parte aí, né, da Bruna, ali, viesse me visitar mais, ou viesse me visitar, né, e viesse assim, vá para o almoço, coisa que nunca, que nunca houve, né, eu não vou dizer que ela vem aqui todo dia, que ela liga todo dia, não, não liga todo dia, não vem aqui, quando vem, vem no, nascimento da menina, mas, eu não sei como ela quer ver ainda, né, porque, acho que o Bolsonaro, era mais fácil vir aqui, estou sendo sincero, estou sendo sincero, mas, voltando lá, né, nós não temos nada contra, o ministério dela, nem contra, ela, né, Deus ter levantado ela, com mão de ferro, mão forte, então, gente, é, a vida que segue, eu espero que, eu não tenho que vir aqui, fazer uma outra, live, ou entrevista, porque, eu acho que, já, já deu, né, já deu, então, eu, pois é, eu moro numa casa humilde, sabe, gente, eu tenho um, ela, tem uma vida melhor do que a minha, tem, né, a gente, sabe, que é a valorização da família, né, queremos unir a família, e, se isso acontecer, eu não vou, eu não vou me calar, porque eu sou pai, e eu já tenho idade, né, para ser pai de todos eles aí, então, gente, vamos respeitar um, um aos outros, vamos, é, a Bíblia de, que é o bom, e com suave é, que os irmãos vivam em união, eu não sei que tipo de, de união, está acontecendo no meio do, do povo de Deus, eu não sei que tipo de, de evangelho, que nós estamos vivendo, eu não sei qual é o céu, que vocês vão entrar, agora, eu sei o céu, que eu, que eu vou entrar, então, vamos fazer, valer, né, a nossa salvação, tá, porque a nossa salvação, é, é muito importante, né, eu acho que nós temos que valorizar, a nossa família, em primeiro lugar, né, em primeiro lugar, a nossa família, começando, por aqui, e depois nós vamos, ver outras pessoas, que precisam de ajuda, mas, é, isso aí, é, é, coisas que, não tem como você, esquecer, e fazer, vista grossa, né, então, vamos, se unir mais, porque nós somos um povo de Deus, então, é, 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 e, é, 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 Jesus, Jesus está voltando, Jesus já está na porta, já está descendo, né, logo, logo ele vem buscar uma igreja, dentro da outra igreja, e será que a gente, a gente está preparado para isso, para subir? vamos se levar lá em Coríntios, né, 11, né, que diz que, examine-se homens, a si mesmo, né, se ele é digno, ali fala sobre a ceia, mas aí, eu boto também como, será que estamos preparados para, para subir? Então, gente, vamos, é, dobrou nosso joelho, vamos, pedir a Deus misericórdia, e sabedoria, e, Deus não está dentro dessa situação não, tá, eu digo mesmo, Deus não está dentro disso não, e aqui eu vou, me despedindo, né, e, eu tenho uma esposa aqui que ela, ela tem que falar, ela fala mesmo, se ela fala a verdade, ela não fica com mentiras, entendeu, e tudo que ela falou, está falado, e, eu não estou aqui para, passar, mãozinha na cabeça de ninguém, e botar docinho na boca de ninguém não, tá, e não queria passar, não queria passar, então, eu, eu me despeço por aqui mesmo, e vamos ter outra oportunidade de fazer uma live, mais uma live, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, e para orar pelos nossos irmãos, né, e, por essa guerra que está aí fora, o mundo já está em uma guerra, então, vamos criar mais guerra, amém, eu me despeço, fiquem com todos, na paz do Senhor, Deus abençoe a cada família, e abençoe a cada um, eu desejo do fundo do coração, que as minhas filhas, né, possam ser abençoadas, a cada dia mais, e toda a minha família, aqui, eu me despeço, e fiquem com todos, xalom galera, fique de olho no canal, que logo logo a gente está voltando, com mais notícias do mundo gospel, religioso, e notícias de relevância para o momento, deixe seu like no vídeo, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, pois sua participação, é muito importante para o crescimento, nosso trabalho nessa plataforma, comente o vídeo, tchau tchau, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho